Música 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 Isso é assim, que sufante da minha É quando eu te vejo Eu penso em você, eu gosto de você e gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo, o melhor amigo é o meu amor Pra gente cantar, pra gente te alcançar, pra gente não se cansar De ser criança, pra gente brincar, da nossa boa infância Seus olhos me acarão, me rindo, me rindo, me rindo, teus pés me abrindo Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Oh, oh, oh 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 Oh